Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Letícia e essa minha mãe quer. Você notou como o dia está lindo hoje? Sim! Você sabe quem é o responsável por isso? O sol. A luz solar nos traz bem-estar e alegria. Ela é responsável por manter nós, seres humanos, os animais e as plantas vivos. E também você sabia que o sol não se apaga? Quando aqui já é noite e não brilha mais para nós, ele está brilhando, aquecendo do outro lado do planeta. O mundo não seria o mesmo sem as plantinhas. Elas purificam o ar e embelezam o ambiente. Elas também não podem viver sem a luz solar, como nós. A luz solar gera energia, saúde e alegria. Gostaram deste vídeo? Então compartilhe com quem você ama e até a próxima!